Olá pessoal, boa tarde a todo mundo, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo Vamos fazer hoje um sabãozinho líquido aqui, ó Aqui eu tenho, ó gente, 4 colheres de sopa, de soda, eu uso a sopa Não tô fazendo propaganda não, mas hoje eu não tenho aquela que eu sempre compro em loja de produtos pra piscina Então eu vou usar a sopa, 4 colheres E aqui dentro, pra dissolver, eu vou colocar 80 ml de água, tá? Usem luvas, máscara, pra não ter problema aí de subir esses gases e estar danificando sua saúde, tá bom? Vou deixar aqui pra dissolver e já volto com ela Aqui, meninas, eu tenho 500 ml de óleo, esse óleo meu não contém gordura animal É óleo purinho aí, óleo de batatinha, óleo de ovo, tá bom? Então é um óleo que não tem gordura animal, tá bom? E aqui nessa jarrinha eu tenho 250 ml de álcool, eu vou usar o etanol Mas você pode usar aí o álcool de mercado Tem um álcool forte aí, acima de 70%, tá bom? Eu vou colocar o meu óleo aqui dentro dessa vasilha Vou deixar cair todinho, porque não está fácil pra ninguém conseguir óleo usado, tá? Eu conseguia de uma amiga minha, de uma padaria Só que agora, parece que os funcionários resolveram também a fazer economia doméstica Então não sobrou pra mim E eu vou colocar em seguida o meu álcool Olha só, mexer bem aqui Até não haver separação aqui de óleo com o álcool, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei 1 litro de água pra ferver E coloquei 200 gramas de açúcar Vou fazer uma glicerina aqui pra gente estar colocando no nosso sabão líquido, tá bom? O açúcar é opcional, você pode colocar a glicerina também de mercado Ou dessas que você compre de 5 litros aí Na Shopee, na AliExpress, no Mercado Livre, você compra, tá bom? Aqui ó, nessa jarrinha, eu coloquei 1 colher de bicarbonato de sódio E coloquei aqui 50 ml de água Só pra dissolver mesmo, tá? Aqui, pessoal, ó Já deixei totalmente aqui, ó Homogenizado o nosso álcool e o nosso óleo Agora eu vou colocar aqui a nossa soda Coloque aqui devagar E já vou mexer E ela já deu ponto, olha Vai vendo que ela já está empelotando Mudou de cor, olha aqui Tá virando uma Coca-Cola E a nossa água já está fervendo pra gente colocar aqui, ó Olha Mexer mais um pouquinho É fácil fazer sabão, gente É só você ter paciência E muito amor Olha aqui Já virou sabão Olha aqui Que coisa mais linda Vou dar mais uma mexida Enquanto a minha água está fervendo Essa é daquelas receitinhas, gente Que você está aí sem sabão líquido na sua casa Sobrou aquele óleozinho do final de semana Faça aqui seu sabãozinho Não coloque gordura animal Pra não ficar babando o seu sabão líquido Tá bom? Se você quiser continuar mexendo aqui Até ele virar uma pasta Você continua Se você não quiser Você já vem aqui com a sua água fervendo Com o açúcar, tá? Mas antes eu vou colocar o meu bicarbonato de sódio aqui dentro Vou colocar o meu bicarbonato Boa mexida aqui, ó Agora eu já venho aqui com a minha água fervendo Vamos colocar aqui Minha água Um litro de água Com o açúcar E vamos mexer E vamos mexer Vai mexendo, gente Até ficar totalmente dissolvida aqui As bolotinhas Aqui os gruminhos Da sua mistura Da soda, o óleo e o álcool Tá bom? Vou continuar mexendo Olha, já Mexi bem aqui, ó Agora eu vou colocar aqui, gente 200 ml De água sanitária Tá bom? Pra o nosso sabão Não ficar com cheiro De ranço De óleo usado Tá bom? Ó, coloquei Agora eu vou mexer bem Tudo que você colocar Você mexe muito bem Pra não dar errado A sua receita E você não perder ingredientes Agora eu vou colocar aqui, gente 2 litros de água fria Pra dar aquele choque térmico E o nosso sabão líquido Já vai tomar forma Mexa bem a sua receita Só que não mexe com muita força Não, senão dá muita espuma Vou colocar mais Um pouquinho de água Aliás, eu vou colocar o restante Da nossa água aqui 2 litros de água fria E vou continuar mexendo Aqui, gente Se você quiser deixar ele assim Ele vai ficar um sabão transparente Clear Mas se você quiser colocar um corantezinho É opcional, tá bom? Eu não vou colocar mais água Senão eu vou desandar meu sabão Tá bom? Pessoal, se quiser borrifar um álcoolzinho Aqui por cima Pra tirar essa espuma Fique à vontade É opcional Eu vou colocar Umas gotas de corante Para amaciantes Eu uso pra colorir Meu amaciante Vou colocar um vermelho Aqui pra dar uma cor rosada Bem pouquinho mesmo, tá? E aí eu vou deixar O meu sabão líquido Esfriar totalmente Já colori meu sabão Agora eu vou deixar esfriar Olha, gente Seis horas depois Olha Meu sabão líquido Já esfriou Já abaixou a espuma E olha aqui a consistência Ficou um rosadinho Bem clarinho Tá bom? Eu vou mostrar de pertinho Pra vocês E vou fazer também O teste da espuma Essa vasilha Ela cabe seis litros De sabão líquido Ela é bem grande Olha aqui o tamanho dela Tá vendo? Vamos fazer o teste? Gente, louça aqui em casa É o que não falta pra lavar Aqui eu tenho uma buchinha, ó Novinha essa buchinha Aqui eu tenho um pouquinho de sabão Vou colocar aqui, ó E vamos fazer o nosso testezinho Da espuma com vocês Olha aqui E aí, pessoal? Gostaram da nossa receitinha? Ótima, ótima, ótima economia Espero que você tenha gostado Se você gostou Já vai deixando aquele joinha pra mim Se você gostou mais ainda E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Que toda semana nós temos Uma receitinha diferente Deuses escritos maravilhosos Que Deus te guarde, proteja e te ilumine De todo o mal dessa terra E olha essa vista maravilhosa que eu estou É nessa natureza Que eu deixo a todos vocês Um ótimo dia